Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render, glória, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Quando o outro vier me derrubar, firmado em ti eu estarei Pois tu és o meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver no fã ou no monte, adorarei a ti eu sou toda glória Aleluia, aleluia, aleluia Oh, 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 oh Yeah, yeah Melhor preciso que eu olhar, ouvir as batidas no teu coração e esconder os teus braços Oh, 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 oh Toda minha alma é desvete a ti, junto com os anjos, cantarei Oh, 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 oh Toda minha alma é desvete a ti, junto com os anjos, cantarei Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.